Suave e de bolas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai remover um rolezinho que acabou ficando, que foi um scroll horizontal. Então, a gente acabou criando um scroll no eixo X sem necessidade de ter esse scroll, porque a gente quer mexer com o carrossel, mas que de alguma forma esconda as coisas. Se você não viu, se liga só. Vou mostrar aqui que vai ser melhor. Cadê nosso rolê? Aqui. Repara que eu joguei tudo para a direita, lá os 400px, e causou esse scroll. Está vendo? Não é para causar esse scroll. E outra coisa, eu não quero que o botão aqui fique em cima. Eu gostaria que as coisas se escondessem, o carrossel se escondesse, quando chegasse nesse ponto aqui, exatamente do nosso botão. Então, não mostrasse o conteúdo que passa do botão, para ficar um pouquinho mais interessante para a gente. Desse jeito está bem estranho, tipo, passa o botão ali embaixo. Eu não achei elegante. Então, é isso que eu quero mudar. É isso que a gente vai fazer agora. Então, bora aqui para fazer esse rolê. O que a gente tem que fazer? A gente olhar aqui, vou deixar olhar todo o conteúdo para a gente, botão direito e inspecionar elemento. Olha que interessante. A gente está movendo esse elemento aqui, esse elemento maroto, que é os nossos itens. A gente tem o pie, que é o pie de tudo ali, que é essa section. O que a gente pode fazer? Qual que é o padrão, na real? O padrão é realmente acontecer esse comportamento. Quando o elemento passa do pie, repara que o tamanho do pie vai até a sua parte roxa aqui. Então, até onde vai o navegador. O que está vazando do pie é exatamente a div, chamada items. Então, ela vaza do elemento pie e aí, mesmo vazando, continua aparecendo todo o conteúdo. Repara que a div aqui, a nossa section, a div não, perdão, a nossa section main carrossel, vai até aqui a parte roxa. Beleza? Exatamente isso. E ainda assim, mesmo vazando, aparece. Esse é o comportamento padrão e dá para a gente mudar o comportamento falando, se vazar o pie, esconde, não mostra. Legal? Qual a propriedade que cuida disso? É uma chamada overflow. Flow, overflow. Aí, o padrão é como alto mesmo, né? Que é o que a gente acabou vendo ali. Alto não, acho que não é alto o padrão. Eu não me lembro qual que é o padrão, eu já olho com você. Eu acho que, na verdade, é visibility. Eu acho que esse aqui é o padrão, ó. É isso mesmo. Esse é o padrão. Mas já te mostro como se confirmar. Mas eu não quero que mostre. Se eu não quero que mostre, aí eu chamo o hidden ou hidden do Mortal Kombat, como você quiser chamar. E aí, o scroll já some, tá vendo? Isso já é o suficiente. Mas não ficou do jeito que a gente queria, que qual que era a minha ideia? A hora que mover, não ficar em cima do botão, por baixo dos botões, né? Eu gostaria que ficasse assim, ó. Se a gente zerar aqui, ó. Eu gostaria que ficasse nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Exatamente onde tá. Passasse por baixo e escondesse já, a partir daqui, beleza? Então, é isso que eu quero fazer de alguma maneira funcionar. Então, a própria section não resolveu. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra parada, um outro item aqui, que der aqui dentro, que eu vou, basicamente, esconder a partir dele, ó. Repara que o item, se eu escondesse a partir do item, eu ia ter exatamente o ponto que eu quero esconder, beleza? Aí eu consegui mover os elementos filhos do item, bonitinho, e não fazer com que não escondesse. Tá confuso. Eu achei horrível a minha explicação, mas eu vou te mostrar ainda na prática e explicando. Beleza? O que eu quero que você entenda agora, é que o overflow hidden esconde o hidden, né? O hidden do Mortal Kombat, não o hidden. Esconde os olhos quando passa o pai, beleza? Quando tem elementos filhos, que o pai é overflow hidden. Esses elementos filhos, se passar o pai, ele não mostra mais esses elementos, que o padrão é visibility. Acho que é isso, não é? Deixa eu olhar aqui, ó. MDN overflow. Só pra dar aquela conferida. Olha só. Isso, ó. Visible, beleza? Então, é visível. Tá vendo? Olha aqui, ó. Tá exatamente o comportamento. Só que aqui vazou pra baixo. Em vez de pra direita, vazou pra baixo, ó. Esse pontilhado é o comportamento do elemento pai. Todo texto que vazou, zoou, ó. Se você coloca overflow hidden, aí já não mostra mais. Overflow scroll, ele causa um scroll dentro do próprio elemento, ó. Beleza? Se vazar. E o alto, ele também causa um scroll, ó. Tá vendo? Então, os dois fazem esse rolê aí pra gente. Agora, o que eu quero, não é causar um scroll. Eu quero, basicamente, mostrar o escondido ali. Deixar... Mostrar o escondido foi ótimo, né? Deixar escondido e conseguir mexer com o posicionamento somente dos nodes. Garantindo ali, agora, que o que vai ficar visível é a partir dos próprios itens aqui. Não passar por trás, igual tá agora, né? Tá legal? Tá legal, assim. Funciona, né? Quer ver, ó. Deixa eu clicar aqui pra te mostrar, ó. Ó lá, tá funcionando, ó. Não tá mais causando scroll, tá belezinha, tá bonito, né, ó. Não causa scroll, mas horizontal. Mas ficou feio. Visualmente, tá feio. Passando por trás dos botões, pelo menos pra mim. Depois, passando pelo pontilhado, nada a ver ali. O pontilhado descria a conexão aqui, ó. Com a reta, tá vendo? É meio bugado. Eu gostaria que realmente a limitação fosse o padrão aqui, ó. Quando tá zerado dos itens, fosse exatamente esse ponto aqui, ó. Legal? É isso que eu gostaria que acontecesse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, nos nossos itens. E eu vou colocar overflow dentro do próprio item, ó. Então, overflow aqui, hidden, vai ficar aqui, ó. Nesse elemento. E no nosso HTML, eu vou criar uma outra div. E aí, começa a sujar um pouco. Quando a gente vai criar componentes meio customizados, assim, a gente acaba sujando um pouco. O que a gente chama de markup do nosso HTML, beleza? E eu quero fazer da forma mais simples pra você entender mesmo. Então, você vai ter outra div aqui, bonitinha. E aí, essa div, opa, eu vou chamar de elements. Eles são os elementos. Então, a gente tem os itens e os elementos desse item. A forma que eu consegui chamar aqui, né? E vou passar aqui pra baixo, na outra div, ó. O importante agora é manter a orientação, pra ficar bem mais claro de entender tudo. Vou dar um Ctrl B, só pra sumir com a nossa árvore ali de arquivos. E vou dar um barra de espaço. Então, ficou assim, ó. Itens e elementos. Os itens vão ter o overflow. E os elements não vão ter o overflow. Vai mover realmente. Agora, a gente vai colocar o transform pra mover nesse ponto. Então, vamos ver o que aconteceu agora visualmente aqui, né? Ó lá, parou de distribuir os elementos. Então, a gente tem que voltar aqui nos elements, ó. Criar o dos elements, na verdade. Então, ponto, main, carrossel, ponto, elements. E a primeira coisa é tirar esse display e o width. O de width, não. O width, a gente vai colocar aí embaixo. O display aqui, flex, esse rolê. E o width também, ó. Com 100%. Pra só voltar o comportamento de distribuir por igual ali dentro da caixa, né? Ó lá, ó. Vamos ver se vai funcionar. Parece que não funcionou. Ah, aqui faltou um display, ó. Pelo menos um display block eu acho que precisa. Quer ver? Vamos ver se vai já funcionar com o display block. Se não, com o display flex vai funcionar legal. Deixa eu ver se tá certinho. Aqui, beleza. Ah, mas aqui que não pegou do elements. Peraí. Vou escrever uma coisa errada aqui, ó. Vi carrossel errado de novo. Main carrossel, elements. Eu acho que o elements tá certo. Deixa eu ver se eu escrevi no HTML certo. Class, elements. Ah, o elements tava errado aqui, ó. No HTML, ó. Então, foi vacilo meu. Vamos ver se vai precisar até daquele display. Talvez nem precise. O nosso display block aqui. Eu achei que era por conta do display block, mas eu acho que nem vai precisar do display block dentro do items, ó. Vou tirar aqui, ó. Ó lá, nem precisa desse display block. Então, deixa eu chegar aqui, ó. E remover desse display block. Aí, eu gosto de testar. Será que precisa da largura? Será que a largura já não tá sendo feita pelo elemento pai? Vamos dar um bizu, só pra gente ter certeza, né? Eu vou pegar no items aqui, ó. Eu vou tirar a largura também, ó. A largura precisa, tá vendo? Eu preciso da largura pra passar a largura também pra esse elemento filho. Ó, essa largura também precisa? Opa, essa já não precisa, tá vendo? Eu posso tirar aqui, ó. Do elements width. Eu gosto de testar tudo, porque muitas vezes eu posso estar exagerando em propriedades, né? Aí, você tira o comportamento, ó. E continua funcionando. Agora, vem a parte interessante. O transform que tava no items. Aí, a gente tem no items um overflow, que vai tudo que vazar. Todos os elementos filhos que vazarem ele, vai ser escondido. E o elements, a gente vai colocar aqui o transform pra gente, ó. Transform. Aí, a gente põe o translate no eixo x. E agora, a gente move. Sem px pra direita. Olha que interessante aí, ó. Tá vendo? Pra mim, fica menos feio. Ah, só não sei, mas não agradou. Não agradou, mas pra mim tá feliz, beleza? Aí, lógico, que a parte visual vai agradar cada pessoa, vai ter uma escolha. Pô, não. Gostaria que fosse diferente, né? Gostaria que fosse de outro jeito. Gostaria que quando chegasse no final, começasse a deixar mais clarinho, sei lá. Tem várias brisas aí que cada pessoa pode ter. Pra mim, me agradou, tá feliz, beleza? É melhor do que passar por baixo do botão, no meu ponto de vista. Beleza? O meu visual tá me agradando. Mas se você não gostou, se desafia mais, ó. Ah, quero colocar uma transparência. Quero colocar várias coisas interessantes. Faça, beleza? Não deixa de fazer o que você quer fazer. O importante é você implementar e ver como é que vai sair. Legal? Mas no meu caso aqui, me agradou. Agora eu consigo mover. Então, eu vou deixar já movendo 400 aqui, só pra gente deixar de exemplo, ó. Então, a gente põe aqui o translate no eixo x. 400px. 400px na felicidade. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui no final, só pra manter o hábito. E tá ali, ó, tá movendo bonitinho. Se eu quisesse mover pra esquerda, também eu consigo mover. A outra coisa interessante, ó, só pra mostrar pra você, ó. Tô movendo pra esquerda, né? Tem um scroll aqui, tem um scroll. Ah, tem um scroll por causa do... É que eu acho que eu zoei aqui, por causa da largura do navegador. Ah, não. O que causou scroll? Deixa eu ver que eu zoei aqui, se eu zoei algum rolê. Não, tá bonitinho. A gente joga pra direita, causa scroll. Deixa eu tentar mais uma vez aqui, ó. A gente joga pro lado direito. É louco que a gente já vai fazer um teste aí. Ah, tá causando scroll também. Poxa, não tava... Ah, peraí, não, vacilei. Aqui eu dei refresh, né? Deixa eu deixar aqui com 400, que é melhor. Pra ver se causa scroll. Tá causando scroll. Mas não é esse elemento que tá causando scroll. É outro elemento que tá vazando. Ou são esses, vamos ver. Não, não é esse não, ó. Esse elemento não causa nenhum scroll, tá vendo? Parece que é a bordinha aqui que tá vazando, ó. Não é o elemento pai em si, ó. Não é por causa do nosso carrossel, não, ó. Olha que loucura. Vamos ver o que que é, ó. Se for por causa do nosso carrossel, vou tirar aqui o transform e tem que sair o scroll. Ó lá, ó. Tem o scroll ali sim, ó. Tá vendo? Se eu aumentar um pouquinho a janela aqui, ó, o scroll continua. Então, é alguma relação com o nosso pai. Vamos ver o que a gente acha aqui, ó. Não tem nada a ver com se transforma aqui maroto, ó. Se eu tirar o overflow, ó. Vamos tirar o overflow, só pra ter certeza. Tá bonitinho. Ah, esse 100 aqui, vou tirar, só pra testar. Pra ver se pode ser ele. Ó, tá vendo? Não tem nada a ver com o elemento que a gente fez. Esse scroll tá sendo causado por causa de algum outro elemento. Eu tô chutando, que é por causa do pai aqui, ó. Vamos ver o que que o pai tem. O main carrossel. Tem o display, space between. Não tem porcentagem. Aqui tem uma porcentagem, aqui tem uma largura. Que ele tira 100 de cada lado. Beleza. A gente adiciona um pad, alguma coisa? Não. Que interessante. Deixa eu olhar aqui o que que pode ser. Botão direito, inspecionar elemento. Aparentemente, é esse before aqui que tá causando, ó. Deixa eu ver se é ele, né? Ó, vamos ver. Eu quero saber qual que que tá causando antes de a gente arrumar. Ó, é esse elemento, tá vendo? Aí é bom pra testar, ó. É esse before aqui, ó. E o after provavelmente também. Não só o before, esse grandão, ó. Repara que tem uma bordinha aqui, ó, que tá passando um pouquinho a tela. Bem pouquinho a coisa ali, ó. Coisa de um pixel, tá passando? Então o que a gente pode pegar nesse elemento do pai pra resolver esse problema? Aí a gente põe aqui, ó, também um overflow item nele. Ou o hidden, né? A item no Mortal Kombat é triste, né? Tá brincando comigo? É pegadinha? Tá brincando com você. É uma pegadinha. É, é, você paga pra fazer isso comigo? Então o hidden já resolveu, tá vendo? Mas é importante você identificar aonde que tá o erro. E aqui, por que que tá acontecendo isso? Eu gostaria de saber por quê. 100% de largura é de ter a borda. Hum... É o 100% de largura mais a borda. Olha que interessante. Eu vou tirar o overflow aqui, ó. Tirei o overflow. Volto pra cá. Lembra o esquema do display? Do display não, do box model. Que você tem a largura, né? O idf, mais a borda. A borda é somada? Provavelmente é esse problema. A borda tá sendo somada. Então você tem 3 pixels de um lado, 3 pixels do outro. Legal? De cada lado. Ó, aqui tem um box model. Deixa eu te mostrar aqui na felicidade, ó. Você tem um layout, ele mostra aqui, ó. Então você tem essa daqui a largura, 1585. Mais 3 pixels do lado direito. Mais 3 pixels do lado esquerdo, perdão. Mais 3 pixels do lado direito. Que dá uma soma aqui, ó, de largura sendo ocupada de 1591. Quando, na verdade, a janela, se você vir aqui no HTML, ó. Quanto que é a janela? É 1585. Então esses 6 pixels aí a mais, que é 3 de cada lado, é o que tá tendo o problema. Então dá pra gente resolver de dois jeitos. Ou colocar o overflow no pie. Ou a gente vai mudar esse comportamento da caixa. Que eu já te mostrei como é que faz. Você troca aqui, ó, o box sizing pra border box. Aí ele vai mudar esse comportamento. O padding, né, ou a borda que a gente adicionar, ela não vai mais fazer o elemento crescer. Beleza? Ela vai respeitar a largura que a gente definir. Olha que interessante. Voltar ali no navegador, ó, dar um refresh. Vamos ver se vai funcionar, né? Se funcionar a gente descobre o que aconteceu. Parece que não funcionou. Ó, porque aqui tá o scroll ainda, ó. Deixa eu ver se eu acertei, né? Se eu coloquei no elemento certo isso. Ah, oxe. Bugou aqui alguma coisa. Tá vendo que tem um risquinho aqui, ó? Ou eu tirei alguma propriedade louca. Ah, peraí. Eu tô olhando no elemento errado, ó. É isso aqui. Ah, eu coloquei o box sizing, ó, no elemento errado, ó. Coloquei nesse aqui, ó. Eu que buguei mesmo, ó. Estamos aqui embaixo. Deixa eu pegar aqui no certo. O box sizing tá no after do carrossel. Não esse do main carrossel. É de qual elemento? Deixa eu olhar aqui certinho pra gente não errar. É... Não, é no main carrossel, não é? Peraí. Esse daqui tá certinho. É do main carrossel. Ó, vamos colocar aqui, aqui mesmo, ó. Pra gente testar. Vamos ver se ele deixou. Olha, ele não tá deixando respeitar mesmo. Olha que loucura. Mesmo com box sizing com border box, ó. Ah não, ele fez aqui, ó. Ele respeitou. Olha que elegante, ó. Então, já respeitou ali, ó. Mesmo assim, não deu bom. Não deixou alinhar. Então, o que a gente vai fazer? Só pra ter certeza que tá bonitinho, né? A outra solução foi isso. A gente conseguiu ali fazer com que não vazasse mais a tela. É possível que esteja outro elemento vazando a tela e eu não sei qual é. Ah não, ainda tá vazando ali, ó. Na real. Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu colocar o box sizing pra testar uma última vez junto com você, ó. Eu vou deixar o box sizing aqui. Ah, eu tô fazendo no errado. Não é no after. É no before, meu. É no before. É por isso, ó. Ah, vamos ver se vai agora. Aí, ó. Falei, nossa, o que é outro elemento? Eu ia atrás desse outro elemento, tá ligado? Eu ia procurar esse outro elemento até a gente achar, ó. Então, já funcionou. Sumiu mesmo agora a bordinha, o scroll horizontal aqui pra gente. O que a gente tem que fazer agora? Eu tava colocando só na propriedade errada, tá vendo? Em vez de colocar no before, eu tava colocando no after. Vacilei. Agora, a gente pode voltar aqui o nosso idf de 100%, só pra garantir que vai continuar com os comportamentos esperados ali, né? Ó lá, ó. Já tá ali, ó. Distribuindo legal, beleza? E agora sim, quando eu movo aqui, ó, os elementos, né? Eu realmente posso mover usando o transform. Ops. Deixa eu adicionar aqui o transform. Depois a gente adiciona no código eixo x, sem px, e ele vai esconder nos elementos normalmente. Então, agora a gente conseguiu esconder os botões, resolver o bug do scroll, tudo numa tacada só. E aprendeu várias coisas aí sobre o box, revisou, lendo o conceito de box size, viu como procurar um bug, usando o developer tools, que é uma parte muito importante de CSS. A gente tem que ir vendo o que a gente tem, entendendo os comportamentos. É bem difícil, principalmente no começo, mas você tem que testar isso quanto antes. E tá funcionando. Tá funcionando legalzão. Então, esse é o rolê. É isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Valeu aí. Obrigadão. Espero que você já tenha entendido. Não tem corte mesmo. Eu não gosto de cortar os vídeos exatamente pra mostrar eu sofrendo. Eu vi que eu sofri, coloquei ele no lugar errado, a propriedade, depois eu voltei e tentei entender. Em nenhum momento eu culpo o código. Não faça isso, beleza? Fala assim, ah, tem um bug aqui. Tem um bug. Agora você vai achar um bug no navegador. Provavelmente não tem bug no navegador. Provavelmente não tem bug no CSS. Aceita que você não sabe, que é mais fácil aí, fica mais fácil de entender aonde as coisas estão. Ou aceita que você errou, como eu vi aqui, né? Eu até sabia qual que era o erro já. E eu tava errando na solução do erro. Colocando a propriedade no lugar errado. Então, não tem bug no navegador. Bem provável que não tenha. Se você descobriu um bug, é top. Beleza? Mas provavelmente a comunidade já conhece. Você vai procurar no Google e vai achar uma solução. Show, mas é muito raro. Normalmente a gente tá errado mesmo. Na humilde. Então vamos ser humilde e aceitar nossos erros. Show? Valeu, brigadão e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.